Boa noite. Na Câmara do Lobato, o novo presidente denuncia a existência de muitos funcionários fantasmas. Arlindo Gué, em declaração à imprensa, garante que a situação financeira da Câmara é crítica, com dívidas avoltadas, sem justificativo. Arlindo Gué, presidente da Câmara Distrital do Lobato, diz que recebeu da anterior direção uma herança pesada. Era um número de pessoal que rondava os 292 funcionários, sendo 7 que são membros da Assembleia, 50 que são efetivos e 285 que são funcionários em regime de contratos. Dentre os 285 que são funcionários em regime de contratos, 105 deles são funcionários fantasmas, que não aparecem na Câmara, não fazem nada e só ao fim de mês recebem salários. Na área financeira, o quadro é também negro. Numa diferença de valores de que o Estado punha ao corrente e a que a Câmara gastava, a Câmara suportava mensalmente uma despesa, um saldo negativo de 52 mil dobras. Um saldo negativo que a Câmara suportava mensalmente. No que concerne as dívidas, é o mais crítico. Herdamos da antiga gestão uma dívida muito avultada, que rondava 5 milhões 292 mil dobras. Dívidas com terceiros e muitas delas que não possuía justificação. Não havia nenhuma fatura que justificava essas dívidas. E havia ainda mais, a Câmara descontava a segurança social dos trabalhadores, que aqui funcionavam, e não depositava. Arlindo Gué preferiu não avançar o montante da dívida para com a segurança social, e muito menos com os descontos do IRS. Avançou, sim, o montante que encontrou nos cofres da edilidade. O que pudemos encontrar na Câmara é um valor líquido de 59 mil dobras. Perante o quadro, algumas medidas foram tomadas. Entre elas, a primeira é demitir os funcionários fantasmas. A segunda é rescindir os contratos já vencidos. Por isso, nós tínhamos que organizar todos os nossos serviços internos, para depois começarmos passo a passo, prosseguindo com outras atividades. Arlindo Gué com a radiografia do que encontrou na Câmara de Lobata.